Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria... Eita que a Kay deu uma olhadinha E não foi muito bom, hein? A olhadinha que a Kay deu O Christian até também ficou vigiando lá a Kay Quando Bruna e o Gustavo dançaram forró Bem juntinhos, mas foi bem rápido mesmo Muito rápido Mas parece que a Kay não gostou Deu uma olhada Vamos ver se depois da festa vai rolar aquela DR, né? Porque ela tá de olho E ela percebeu a Bruna muito próximo hoje Nessa festa do Gabriel Na verdade a Bruna deu um show Tá dando um show Parece outra pessoa longe do Gabriel Tá dançando com as meninas Já dançou com todo mundo Já dançou com o sapato Com a Larissa Tá roubando a cena E agitando bastante a festa Ao contrário da Bruna Dos outros dias que a gente viu Quando o Gabriel ainda tava lá na casa Ela só sabia de fumar Falar com o Gabriel Brigar com a Larissa Porque queria tirar a Bruna perto do Gabriel Então ela tá totalmente diferente O povo tá gostando E até shippando a Bruna com o Gustavo Vocês acreditam?